Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Fluminense e Olímpia É isso aí pessoal, é a terceira fase da pré-libertadores É o último passo para a fase de grupos e vamos para a equipe do Fluminense É o Fluminense, é o Fluminense que vem de uma sequência sensacional de vitórias Se eu não me engano são 11 vitórias ou 12 vitórias, deixe aqui nos comentários E Fluminense que na última fase eliminou milionários por 4x1 Encarando o Olímpia que fez 4x2 no Atlético Nacional O Olímpia que é um dos times mais tradicionais do futebol sul-americano E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Roderio M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2022 E olha o futebol chegando a batida, espalma o goleiro É pressão do Fluminense Início de partida, já teve aí a primeira grande chance da equipe brasileira Iago Felipe dominou, tocou para Felipe Melo na movimentação André recebeu, tentou adiantar na frente, belo passe Aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento Posição irregular do ataque do Fluminense E aí galera, o Fluminense que além da Libertadores está disputando aí a Taça Guanabara Campeonato Carioca, já garantiu o título da Taça Guanabara Fez uma festa bonita aí no último final de semana E só cumpre a tabela aí na próxima rodada Vamos ver essa escapada ali pela esquerda Cris Silva, tentou limpar ali a marcação Acaba cedendo lateral para o Límpia Vamos ver essa lateral cobrada por ali Ortiz domina Entra a ligação lá na frente, pressiona para ali o Nino Felipe Melo chega firme, o Límpia tenta arrumar o seu ataque Volta bem para ali, Nino na cobertura Vem procurando espaço Aí o tapa aqui para Calegari Ele domina aqui pela direita, vem trabalhando Iago Felipe tocou na frente Luiz Henrique Achou o cano pela meia, tem o William pedindo Vem para o tapa na frente, não conseguiu a sequência Melhor para a equipe do Límpia E vem avançando com Ferreira Olaver domina, segura Chega firme para aqui o André, recupera essa bola É um jogo truncado O Fluminense precisa fazer aí uma boa vantagem Para decidir no jogo de volta Jogo de volta marcado para a semana que vem Calegari tocou para Felipe Melo Vamos ver essa descida André adiantou na frente William Bigode está com ela Tem a movimentação pela esquerda Tem cano pela meia Cano para o gol Salvo o goleirão Grande defesa É o Fluminense pressionando Vamos ver esse lateral ali pela esquerda Felipe Melo Dominou, girou, tocou para Iago Felipe na movimentação Luiz Henrique Pode ser o grande lance Olha o cano Espalva o goleirão Vai trabalhando e muito O goleiro do Límpia Mais uma ótima chegada do Fluminense Olha aí a finalização do cano É, vai tendo trabalho O goleirão do Límpia Escanteia aqui pela esquerda Pela direita Vem Iago Felipe na cobrança Ele vai mandar lá dentro Vamos ver essa cabeçada Passa com perigo Apenas Tiro de meta Fase de grupos da Libertadores Que tem início aí no começo de abril Além de Temos aí o Fluminense e o América Dois clubes brasileiros Em busca da vaga Na fase de grupos Também temos já classificado Vamos ver essa chegada Quase, quase deu para o William Temos Corinthians Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro Atlético Paranaense Times classificados Para a fase de grupos Na Libertadores Brasil tentando encaixar aí Oito representantes Na fase de grupos André dominou Tocou na meia Tentou ali a sequência Iago Felipe Vem na movimentação Tentou abrir aqui para Calegar E não conseguiu a sequência O Límpia vem avançando Tenta pressionar para ali a marcação Vamos ver essa jogada Chega firme ali Cris Silva Faz o corte Tocou para André André tentou adiantar na frente O William se esforçou Sobrou para Cano Gira a batida Espalga o goleiro Mais uma na conta do goleiro É a quarta ótima defesa dele Na partida Fluminense está em cima Fluminense está chegando Mas tem que mandar para o fundo do gol Mais um escanteio por aqui Vamos ver essa batida Vem Iago Felipe Na cobrança Mandou lá dentro Bola na segunda trave Tentou ajeitar Essa bola sobrou Para Cano Ele tentou ali o giro Não conseguiu caprichar na finalização Melhor para a cobertura do Límpia Nino sobe firme Ganha essa bola Iago Felipe Ajeitou para Calegari Vamos ver essa descida Luiz Henrique Pisa na bola Segura Toca atrás Vem procurando espaço Aí eu tapo aqui para Iago Felipe Vem trabalhando bem a equipe do Fluminense Luiz Henrique Segurou Protegiu Abriu para Calegari É só caprichar no cruzamento lá dentro A bola passa por todo mundo E é lateral para o Límpia Lá pela direita Vamos ver essa cobrança Pressiona ali a saída de bola Deu certo Tocando Tocou para Felipe Melo Ter o William pedindo bola para ele O William bateu para o gol Espalma o goleiro Grande defesa Vai fechando tudo por ali O Fluminense vai ter que literalmente Colocar a bola dentro do gol Se chutes de fora da área O goleiro do Límpia está pegando tudo E pode ser agora o William vai arriscar a batida Explode ali em cima da marcação Pressiona essa saída de bola do Fluminense Aí a ligação direta Nino Sobe lá em cima Não conseguiu a sequência Ortiz Toca para o Talvaro Ele faz a ligação lá na frente Buscando o Ferreira Sobe firme ali A marcação do Fluminense Um minutinho de acréscimo nesse primeiro tempo O William Bigode vai encarar a marcação Vamos ver essa jogada O William dominou Girou Tocou para o André Pode ser o grande lance O André trouxe para a meia Trava firme por ali a marcação Vamos ver essa jogada E a arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Fluminense 0 Olimpia Também 0 É isso aí pessoal E o Olimpia Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É vamos ver aí O Fluminense Que precisa do resultado Precisa fazer uma vantagem Para decidir No jogo de volta Jogo de volta com certeza Um jogo difícil Complicado Vamos ver essa chegada Pode ser agora Cano Dominou Tocou para Felipe Melo Vem avançando Tentou a sequência Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Cano Clareou Olimpou Tentou escapar do segundo E a falta Falta marcada Falta Para a equipe do Fluminense O Cano Encarou a marcação Vamos conferir aí No replay Um pisão Para ali No Germancano E vamos dar uma olhada Não tem nenhum especialista Por aqui Tem o Iago Felipe E é ele mesmo Vem Iago Felipe Na cobrança 50 minutos De partida É a chance Do Flosão De sair na frente Iago Felipe Bateu para o gol Golaço Do Fluminense Para finalmente Conseguir fazer o primeiro Nessa vez Não deu para o goleiro A cobrança de falta perfeita Para mandar para o fundo do gol Para colocar o fusão A um passo Da fase de grupos Da Libertadores E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fluminense 1 Olimpia 0 É E o Olimpia Vamos ver se agora Perdendo Vai Ceder ali Mais espaços Vai Ceder mais oportunidades Para o Fluminense Que vem avançando Com o Cano Na troca de passes Luiz Henrique Levou na linha de fundo Tem bigode Na segunda Trave A batida Para o gol Gol No Fluminense Faz o L Faz a festa É gol de Germancano Ele está demais Vem chamando a responsabilidade Abriu a jogada Na direita O garoto Deu um tapa na meia E aí o artilheiro Sabe o caminho do gol Mateu lá no canto oposto Sem chances Para o goleirão É O Fluminense Ampliando a vantagem Por aqui E aí Seu pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fluminense 2 Olimpia 0 É E vamos ver aí A postura da equipe Do Olimpia Que vai se complicando E o Fluminense Quer resolver essa parada Por aqui Agora Bigode Segurou Tentou a sequência Melhor para a cobertura Do Olimpia Que vem armando Um ataque com o Gonzales Ele segura Tenta a ligação Lá na frente Sobe fim Para ali Ferreira Essa bola Vai escapar Por aqui Volta Criciúva Na cobertura Pressiona em cima Bola acaba escapando É lateral Ou falta Pelo jeito Está marcando falta Para a equipe Do Olimpia Falta aqui Pela direita Gonzales Mandou lá dentro Porta a saga Vamos ver Essa sequência Por aqui Cano Tocou Para André André Vem armando o ataque Com o Felipe Melo Tem bigode Pedindo na esquerda Bola para ele O Willian segurou Tocou Devolveu para Germancano Ele vem avançando Belo tapa Para o Willian Na troca de passes O Fluminense Vem avançando Trava bem Para ali A marcação Olha esse erro Na saída de bola Quase deu certo Para o Fluminense 66 minutos de partida Tem muita bola Para rolar ainda O Fluminense Vai vencendo Por 2 a 0 Conquistando um excelente resultado Pode até perder Por um gol Fora de casa Na próxima partida Que avança A fase de grupos Da Libertadores Felipe Melo Dominou Clariolindo Passe a batida Salve O goleiro Que incrível Volta a fazer Seus milagres O goleirão Da Olímpia O pouco Cano Não faz o terceiro E o tapa Do Felipe Melo Que assistência Foi essa Olha o Luiz Henrique Dominou Encarou ali A marcação Não conseguiu Avançar Pressiona em cima Vamos ver Essa jogada Domina Por aqui É a ligação Lá na frente Sobe firme Por aqui A marcação Melhor Para a equipe Era melhor Para a equipe Do Olimpia Mas a bola Acaba escapando Aqui pela esquerda Aí o lateral Já cobrado André Deu de calcanhar Bigode Abriu Para Cricilva Não conseguiu Domina A bola Acaba escapando Tem lateral Aqui pela direita Lançamento Lá na frente Sobe firme Por ali A marcação Acaba ganhando É o Fluminense Em busca do terceiro gol Luiz Henrique Tocou Atrás Belo lance Não conseguiu Avançar O Olimpia Está muito Fechadinho O Fluminense Conseguiu fazer 2x0 É um excelente Resultado Acompanhando O ritmo Na partida O Olimpia Mesmo perdendo Não tirou O time De trás Não conseguiu Avançar E levar perigo Ao gol Do goleirão Fábio E pode Levar perigo Agora Vamos ver Essa cobertura Do flu Calegari Na cobertura Pressiona em cima Jogada lá Pela Esquerda Acabou errando O cruzamento Aí o Fábio Não quer saber De papo Lança lá na frente Buscando o cano Sobe firme Por ali Dividiu Sobrou E está Marcado Falta Falta marcada Falta Para a equipe Falta Para a equipe Do Olimpia 85 minutos Vai acabar A partida Fluminense Pode ainda Tentar Dar aquela Última Blitz Para buscar O terceiro gol Vamos ver Essa jogada Cano Abriu Bela bola E vem acelerando Lá pela direita O Luiz Henrique Levou na linha De fundo Tem bigode Pedindo Vai pintar O cruzamento Para o terceiro Gol No Fluminense Para fazer o terceiro E encaminhar muito bem A classificação Vibra o goleirão Fábio É gol de William bigode É outro Que está chamando a responsabilidade Está pedindo o jogo Chegou fechando muito bem E destaque também Para o Luiz Henrique Mais uma assistência Na conta O garoto acelerou Lá pela direita Veio avançando O William pedindo Toca em mim Toca em mim E aí o cruzamento Veio o peixinho Para mandar Para o fundo do gol É o Flusão Fazendo a festa Da torcida Mais uma vitória Na conta E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e o 18 Você tem Fluminense 3 Olimpia 0 E aí Reta final de partida Que jogo do Fluso Seguro Sem sofrer nenhum Grande perigo E olha O Cano Encarando a marcação Deitou a batida De longe Acaba explodindo Ali em cima Na zaga E olha O contra-ataque Do Olimpia Tenta pressionar Por aqui a marcação Perfeita Cobertura do Fluso O passe na frente Bigode Toca atrás Iago Felipe Adiantou Para Luiz Henrique O garoto Encarou a marcação Vamos ver essa jogada Luiz Henrique Tentou limpar Tentou o cruzamento Ela toca aqui em cima E é escanteio Será que pinta mais um? Vem cruzamento Lá dentro Chegou fechando Primeira trave Corta a zaga Do Olimpia E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De partida Fluminense 3 Olimpia 0 E é isso galera Excelente resultado Para a equipe do Fluminense Pode até perder Por dois gols de diferença Que avança A próxima fase Da Libertadores A fase de grupos Tivemos alguns jogos Ontem Dessa fase Dessa terceira fase O América Ficou no 0 a 0 Contra o Barcelona De Guayaquil Jogo de volta Marcado para a semana que vem E o do Fluminense Também marcado Para a semana que vem Na próxima quarta Lá no Defensores Del Chaco Fluminense Querendo Carimbair a sua vaga A fase de grupos Da Libertas Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Iams 8 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau